Esse vídeo é contra-indicado para pessoas que não entendem sarcasmo, zoeira e afins. Se você não entende, vaza! Eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Tudo certinho? Tudo bom? Tudo certinho? O que você tá fazendo aqui, doido? Nem te vi aqui. Tá tudo bem? Hoje eu vim tirar a maior dúvida nesse canal. Não acho que ia ter falado minha sexualidade um milhão de vezes, as pessoas acham que não entendem, acham que sabem mais na minha vida do que eu mesmo. Entendeu bem? Você tá brava? Então qual o melhor jeito de descobrir qual sua sexualidade do que fazendo um teste na internet, né? É um teste científico, é um teste feito com pesquisas. Eu não gosto de Madonna. Porque é isso que faz ser gay, né? Se você gostar de Madonna, vai ser gay. Sim. Nossa, tá tudo desorganizado. Agora que eu vi isso. Com as mochilas. Paca os boletos aí, não quiser pagar os boletos pra mim. Esconde o que ninguém vê. E hoje eu parei um teste pra definitivamente resolver qual minha sexualidade. Porque se tá na internet, é verdade. E em comemoração, que domingo agora vai ter a parada LGBT, que eu estarei lá no trio da Uber, no lado da Pabu Vittar. Você vê a Pabu Vittar? Mas foda-se a Pabu Vittar, o Klebe tá ali, o Klebe mais importante. Ah tá. Então eu estarei lá, passo lá pra me ver. Será que você é gay? Aí eu não sei, né? Porque isso é eu que tô te perguntando. Então se vocês quiserem mais testes como esse, se você já é um gnomo raiz, já taque seu like aqui debaixo se você já é um gnomo fiel. E abaixa um pouquinho a tela, clica em inscrever-se aqui debaixo, que não custa nada, pra você não perder os próximos vídeos. E se você puder também, clica em compartilhar aqui, manda pra um amigo seu, compartilha lá no Facebook, no Twitter. Compartilha pra algum amigo que você acha que vai gostar do canal também. Acho que eu babei aqui, tudo bem? O que não pode voltar na sua playlist? Eu gosto de escutar um pouco de ópera. Eu também gosto de música clássica. Música clássica é o que me define. Um bom sertanejo universitário. Gosto, eu gosto. Eu sou o Medoncete, que são os fãs da Marília Mendonça. Rock de primeira qualidade. Tudo bem? Todos os lançamentos das giras pops. Eu sou muito eclético, eu escuto tudo. Eu escuto Tiaguinho, Praça pra Dua Lipa, depois vai pra Sleep Knot. Mas, eu acho que o que eu mais escuto é diva pop. O quanto você gosta de um reality show? Eu nem televisão tenho na minha casa, então, né? Alguns eu simplesmente adoro, não mesmo. Não tenho nada contra, se você gosta, show. Mas não vejo, até porque eu não tenho televisão, né? Escolha um filme para ver de noite. Hoje eu quero voltar sozinho, não lasseou esse filme. Clube da Luta é muito bom. Vejo esse filme. Magic Mike. Ah, não, nunca vi. Senhor dos Anéis, gosto, gosto. Velozes e Furiosos, Star Wars. Star Wars é top. Velozes e Furiosos também. Nossa. Exclui Magic Mike, sai. Não. Eu gosto de todos. Exclui... Sem outros anéis. Exclui sem outros anéis, porque eu prefiro Hobbit. Hobbit é top. Clói, exclui... Ai, meu Deus. Exclui Star Wars. Ah... Tá, tá. Hoje eu escolhi Velozes e Furiosos, porque assim, eu gosto muito de Clube da Luta. Eu já quero voltar sozinho. Só que Clube da Luta, eu li o livro, eu prefiro o livro. E hoje eu já quero voltar sozinho. Eu acho que é um filme, assim, pra você ver de tarde, sozinho, pra ver a noite, assim, chamar a galera. Eu prefiro Velozes e Furiosos. Qual você seria? O Batman ou o Robin? Porque isso vai definir muito a sexualidade, obviamente. Robin, nenhum dos dois. Batman. Nenhum dos dois, nenhum dos dois. Eu acho que eu seria o Peter Parker. Eu acho que eu seria o Homem-Aranha. Ele é erudido, é trouxa, é sozinho na vida. Parece eu. Você é um bom doçarino? Faz o passinho do Romano. Faz o passinho do Romano. Faz o passinho do Romano. Eu danço como casal Ossima. Eu arraso na pista de dança. Só um sertanejo arrochado, eu gosto de sertanejo, mas gosto da dança também. Se tocou um funk, eu tô aqui, ó. Se tocou um sertanejo, eu tô aqui, ó. Mas se ele tocar um rock, eu tô aqui, ó. Se do nada ele vier assim, diante do trono, eu tô aqui, ó. Você simplesmente adora sair com suas amigas para contar a fofoca? Não, não tenho paciência. Eu gosto de sair com os outros pra conversar sobre sentimento. Eu acho que isso é mais gay do que a fofoca. Quer perder um dia conversando comigo? Começa a falar de sentimento, de como você lida com um namoro, com família. Começa a falar de religião. Ó, eu viajo. Não me pergunte sobre o infinito. O maior bug da minha vida é quando eu começo a filosofar sobre o infinito. Porque o infinito não entra na minha cabeça. A gente tem uma palavra pra um conceito, mas a gente não consegue pensar o que esse conceito significa. E o que será o infinito? Porque assim, a gente é uma pessoa, em um planeta, em uma galáxia, em um universo. Você gasta uma quantidade enorme com cuidado de cabelos? Eu gosto de ser meio alto, mas é necessário. É, não tenho paciência. Rio de dinheiro, meu amor. Pff, não. Procuro barbeiro mais barato, melhor do meu bar... Então, eu não procuro barbeiro mais barato, eu vou no cabeleireiro bom. Mas assim, eu não me acho como rio de dinheiro. Eu só passo o shampoo que eu tinha na dor e acabou. Você conhece ou teve em seu celular aplicativos quanto Grindr e Hornet? Provavelmente esse já me viu com algum aplicativo. Já viu o Tinder, Hornet, Grindr, já veio em tudo. Deixa eu te contar o segredo. Não era eu. E eu nunca tive aplicativo de relacionamento. Então, se por acaso você me vê aí nesses aplicativos, não sou eu, tá? Conheço, mas não tenho. Se você pudesse conhecer uma mulher famosa, qual delas você conheceria? Madonna, rainha... Megan Fox, Lady Gaga seria um luxo. Só se fosse pra dar uns toques nela e falar, olha só, volta pro pop. Para, sai desse jazz, tá feio, para. Scarlett Johansson. Acho que nenhuma dessas. Eu acho que as que eu mais quero conhecer é Damon Lovato e Beyoncé. Mas, entre essas... Ah, eu acho que eu vou de Scarlett. Porque ela é a viúva negra. Mas então Scarlett Johansson, pra saber o futuro da Marvel. Qual dessas as suas boybands favoritas? Gente, preciso confessar uma coisa. Eu sou um bosta com música de adolescente teen. Eu gosto de todas. De cine, foi fã de Restaque, foi fã de One Direction, foi fã de Justin Bieber, foi fã de tudo. Ah, eu nunca fui fã, meu Deus. Mas eu sempre escutei, sabe? Nossa, mas aqui temos um problema. Porque temos One Direction e Jonas Brothers. Hum, a mesma coisa. Eu vou escolher Jonas Brothers. Porque quando eu escutava Jonas Brothers, eu era muito mais fã louco, sabe? One Direction eu escutei mais velho. Então eu era uma pessoa mais... Só tô escutando aqui de boas. Então Jonas Brothers. Eu sou hétero! Se a internet falou é verdade. Eu fiquei aquilo, né? É meio a meio. É meio a meio. Até a internet fica na dúvida. Tá bom, entendedor? Meia palavra basta, né? Aham. Você é do tipo que não come mel. Mastiga as abelhas. Nossa. Ai, que sofrido. Já que eu não sou, se eu fosse, qual tipo de gay eu seria? Porque assim, existem categorias de gays. Ai, gente. Eu tô me sentindo muito mal fazendo esse vídeo, gente. É zoeira. Por favor, para. Mas vamos lá. Se você fosse gay, com qual homem você nhecaria? Tom Cruise, Ronaldo. Qual Ronaldo? Nenhum. Isso não é certo. Ah, vai. Tom Cruise. Ah, porque se botar nenhum fica sem graça, né? Aham. Sei. Pra as cores abaixo, qual a sua preferida? Preto, rosa ou roxo? Preto. A minha cor favorita. Todo mundo enche meu saco, porque é branco. Só que todo mundo fala, cléber branco não é cor. É cor sim, porque eu gosto de branco. A parede branca, eu tô vendo branco. Branco, preto e azul. Top. Você diria ao seu pai se fosse gay? Mas eu não sou gay. Desculpa, papito. Vamos para a cama. Nossa, que pesado. Meu Deus, para, credo. Nenhuma dessas, mas vamos de desculpa, papito. Tem algum caso de homossexualidade na sua família? Não que eu saiba. Qual o seu tipo de cabelo preferido? Eu queria muito cabelo curto, sabe? Aquele cabelo bem hétero top, sabe? Que usa polo na balada. Mas eu gosto de franja. Eu tenho uma queda pela franja. Se você fosse gay, você iria na parada gay? Inclusive, vou. Eu não sou gay. Gente, olha só o teste. É pra saber que tipo de gay você é. Você é pra cá. Não sou gay em todos. Porra. Mas é lógico. Não, existem pessoas melhores em casa. É lógico, pelo amor de Deus. O que você faria se encontrasse um gay na rua? Ficaria com pena. What the fuck? Tudo certo. Churuba. Deus me livre, quero. Aconselharia a mudar logo de sexo. Mano, o que que tem a ver? Nossa, eu aposto. Quem fez esse teste? Deve ser um hétero escroto do caralho. Gente, olha. Eu não ficaria com pena. Eu não aconselharia a mudar de sexo. Porque tem tanta coisa errada nessa frase que eu não consigo... Não. Churuba também não faria. Vou clicar e sair correndo. Assim é melhor que os outros, né? Acho que eu não faria também, mas melhor que os outros, né? Aham, sei. Se fosse gay, que nome você usaria? O que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que é isso? Mas, mas, se você for gay, você... Não faz o menor sentido. Meu nome já é ótimo. Sim. O nome mais feminino... Eu tô com vergonha de estar fazendo isso. O que achou desse teste? Muito preconceituoso. Sim. Muito preconceituoso. Ok, eu seria a bicha louca. Aquela que solta a franga e não quer nem saber... Gente, eu tô me sentindo muito mal. Vamos cancelar esse vídeo por aqui. Vamos cancelar esse vídeo por aqui. Eu não sabia que esse vídeo era perto. Eu não sabia dessas perguntas. Mas, enfim, depois dessa... Enxurrada de merda que acabou de ler. Eu espero que vocês tenham gostado. Pelo amor de Deus, esse último teste foi muito escroto. Aliás, os dois testes são muito prontos. Porque você não define sua sexualidade pelas coisas que você escuta, pelas coisas que você veste. Você não define isso por nada, mano. Sua sexualidade tem basicamente a ver com pessoas que você sente atração. Então, seja feliz, seja quem você quiser. Mas vamos na parada LGBT aí. Não precisa ser LGBT pra isso. Só apoiar a causa. E tá tudo top. Obviamente esse vídeo foi uma brincadeira. Foi uma ironia. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima falando um pouco mais. Sendo em mim, se você quiser entender. Se você estiver se perguntando aí. Não esquece de deixar seu like aqui debaixo. Se inscrever. Compartilhar com os amiguinhos nas redes sociais. Até segunda-feira com o próximo vídeo. Um beijão no zumbaco de vocês. Valeu! Adivinha quem tinha que entregar atividade online da faculdade? Esqueceu completamente e tirou zero. Tudo bom? Tá tudo bem aí? Aí tá tudo bem, né? Aí tá tudo bem, né? Porque aqui tá uma bosta.